Boa noite pessoal, Vanísio aqui, que bom que está com vocês hoje aí nessa noite de quarta-feira, que legal. Vamos com tudo, gente. Hoje o tema é quente demais. Hoje o tema é muito quente. Exatamente dúvidas aí de muitos e muitos e muitos integradores aí pelo Brasil afora. Quero ver aí se meu som tá bom, que me retorna aí se o som tá legal, tá? Então hoje o tema é quente, é como dividir uma usina solar no mesmo terreno e não pagar demanda contratada. Será que eu consigo, Vanísio? Será que isso pode? O que que pode? O que que não pode? O que que é possível nesse modelo de negócio de usinas? E é isso que a gente vai ver hoje, gente. Vamos tirar essas dúvidas de uma vez por toda pra gente orientar melhor o nosso cliente pra fechar negócio e ver o concorrente aí a ver navios, porque esse momento aqui, isso aqui você vai ter que dominar se você quiser fechar negócio. Então se liga que a dica hoje vai ter dica ninja e tudo, vai ter dica ninja sim, tá? Então hoje a brincadeira vai ser sinistra. Vamos lá, vamos com tudo. Vamos lá, som tá ok. Obrigado pelo retorno, Henrique Douglas aí. Também José Valdir já tá na área. Ronaldo, Ronaldo também tá aí. Márcio Solar tá aí. José Camilo, boa noite lá de Salvador. José Camilo, boa noite de Salvador. Então vamos lá, gente. Vamos brincar hoje aí e entender de uma vez por todas como a gente pode dividir uma usina solar. E o que que é certo, o que que é errado, quais são as estratégias que funcionam e que não funcionam e o que pode e o que não pode. Então vamos ver. Vamos lá direto ao ponto hoje aí. Então, dividir uma usina solar, a estratégia certa e a estratégia errada. Tem as duas formas. E hoje que você que tá aqui nessa live, você vai entender qual é a estratégia certa e o que que você também não pode fazer pra não trazer dor de cabeça e problema pra você e pro seu cliente, tá bom? Olha aí quem tá chegando também, Eric Amorim, Cláudio Aurélio, William também, José Carlos também aí na área. Vamos lá. Gente, existem vários motivos que podem me levar a querer dividir uma usina solar e eu quero ouvir de vocês, tá? Eu tenho aqui esse terreno, eu tenho aqui esse terreno, aí eu quero botar uma usina aqui, uma usina aqui, uma usina aqui e uma usina aqui. Pergunta é, será que pode e por quê? E se pode, por que que eu vou atrás de dividir uma usina e não faço uma usina só? Aí eu quero ouvir de vocês, quero ver se vocês estão ligados aí no canal Café Mais Solar e quem não se inscreveu ainda nesse canal, meu irmão, cê tá perdendo muita coisa, então não perde tempo não, já clica logo aí embaixo no se inscrever no canal, inscreva-se agora e não perca mais nenhuma dessas dicas ninjas aí sobre usina, sobre instalação, sobre projetos, enfim, sobre importação, sobre modelo de negócio, muita coisa aí, se você não tá inscrito no canal, cê tá perdendo porque as lives vão rolando e você não vai saber quando você vai, quando é que elas vão tá no ar, ao vivo aí comigo. Ao vivo é gostoso demais e se você tá fazendo a revisão agora aqui, se liga que hoje o tema é mega quente, tá? Então por que que eu quero dividir uma usina só lá? Não tô vendo ninguém falar, vamos lá, deixa eu dizer agora, vamos lá, vamos ver aí, isso, vamos lá, vamos lá galera, fala aí, por que que eu queria, eu ia querer dividir uma usina só lá, tá? Então, vamos entender isso aí. Olha aí, Dejuca também tá na área, Leonardo também, o Gerson, Cláudio Aurélio já falei, Eric também. Então gente, motivos que podem me levar a querer dividir uma usina só lá, simples, às vezes eu quero, sei lá, tentar fugir de uma demanda contratada, tentar fugir de pagar um imposto, tá? É, tentar me adequar aí numa, numa mini geração e não ir pro mercado livre, pra geração centralizada, tentar me adequar numa micro geração. Olha aí, Douglas, Douglas falou isso aí, fugir da demanda, então, existem vários motivos, tá? Olha aí, pra atender vários clientes, Leonardo falou, né? Leonardo, grande Leonardo, encontrei Leonardo na feira, grande amigo Leonardo, é, é, na feira da Intersolar, não é isso? Márcio disse que faria três usinas só lá de vinte, ficaria dentro da micro geração sem pagar ICMS e demanda, né? Então vamos ver aí, que que o modelo, olha aí, com maior geração, imposto maior. Gerson tá falando isso aí. Então, a galera, gente, isso aqui é uma dúvida muito grande. O cliente, ele diz, eu tenho um terreno, meu terreno é grande e eu quero dividir isso aqui em várias usinas. E não é nem só o cliente, muitos integradores chegam aqui no suporte, querendo dividir em várias usinas e quando é que pode e quando não pode, né? Então vamos dar uma olhada nisso aí, gente. Ó, tem uma usina menor do que 75, é poder ter vários clientes em pequenas usinas, olha aí. Forte abraço, Ivanísio, Leonardo, é isso aí, José Camilo. E a galera tá falando aí, o Luciano disse, não ultrapassar 75 quilowatts. Então, gente, vamos entender essa brincadeira agora de uma vez por todas pra você nunca mais esquecer, tá? Olha só, primeira coisa, muita gente quer dividir usina pra fugir aí da carga tributária, né? Carga tributária, por exemplo, existe carga tributária de ICMS, de PIS e de COFINS, né? Muita gente quer dividir em uma usina por causa disso aqui e muita gente quer dividir em uma usina também, como vocês já falaram, por causa da demanda contratada. Vamos ver quando é que a gente paga essas coisas aqui, quando é que a gente paga imposto, quando é que a gente pode se livrar desses impostos, a estratégia de se livrar desses impostos e a estratégia de se livrar de uma vez por todas da demanda contratada. O que a gente pode fazer pra se livrar disso aí? Gente, se livrar disso aqui hoje, tá? Se livrar disso aqui hoje, significa, por exemplo, significa que numa usina de 150 quilowatts, por exemplo, significa se livrar por mês, vezes aproximadamente 20 reais por cada quilowatts pico de demanda, 150 vezes 20, significa se livrar de 3 mil reais por mês. 3 mil reais por mês, significa dizer que se você se livra de uma demanda dessa, você se livra de 36 mil reais ano. É uma grana da porra, eu acho. Eu acho muito dinheiro, tá? Grande Juarez também tá na área aí. Abraço pra todos vocês, abraço também pra você, Leonardo. Grande Juarez, abraço meu irmão. Então, tamo junto. Então, olha aí, gente. Se livrar de uma demandinha dessa aqui no sistema de 150, significa 3 mil reais por mês e 36 mil reais por ano. Eu não sei pra você, mas pra mim 36 mil reais por ano é muita grana. E se eu puder me livrar disso aqui, eu vou me livrar, tá? A outra coisa, ICMS PIS e COFINS, gente, quanto é que isso significa? Ó, PIS e COFINS, meu lápis, PIS e COFINS aqui, ó, tá por volta de 3,6%, tá? Da energia. ICMS, hoje com essa nova lei aí do governo, o teto ficou em 18%. Então, isso aqui dá 18,21,6%. Significa se livrar de 21,6% todo mês na conta. Caramba, é muita grana, Vanísio. É um percentual, bom, imagine aí, 3 mil por mês e mais 21,6% ao mês que você pode se livrar. Então, é isso que a gente tá falando. Se livrar de uma carga tributária é você entender qual o melhor modelo. Se você entende o melhor modelo, você consegue fugir da demanda. Se você entende qual o melhor modelo, você consegue fugir da carga tributária. Essa é a brincadeira aí. Então, fugir da demanda contratada. Quem é? Então, você tá sabendo agora que demanda contratada por cada quilowat, aproximadamente 20 reais. 20 reais. Então, vamos entender aqui por que dividir uma usina. Então, se eu tenho uma usina aqui, eu sei que acima de 75 quilowatts, né, de inversor. Gente, bota isso aqui na cabeça. 75 quilowatts de inversor, eu pago demanda. Não é de placa solar, é de inversor demanda. Porque placa solar, eu posso colocar até, naturalmente, até 30% a mais. Isso aqui não influi na demanda. Então, por exemplo, se eu botar uma inversor aqui de 70 quilowatts e chegar com placas, placas a 91, 30% a mais, 3,721, 91 quilowatts e pico de placas. Eu vou pagar demanda? Não. Por que não, Vanísio? Isso é 91, mas isso aqui, a questão é o seguinte. Pra concessionária, o que vale é a potência do... A concessionária... Concessionária... O que vale é a potência do inversor. O que vale é a potência do inversor. É isso que vale. Pra concessionária, o que vai valer é a potência do inversor. E a potência do inversor é o quê? 70. Mesmo que eu bote 91 quilowatts e pico de placa, não importa. O que interessa é a potência do inversor. E a potência do inversor é maior que 75 quilowatts? Não. Se não é, eu não pago demanda. Tá bom? É basicamente isso aí. Beleza? Então, gente, é basicamente isso aí que você tem que entender, tá? Primeiro, o que importa pra concessionária é a potência do inversor e não das placas. A primeira coisa que você tem que saber é isso aí, tá? Segunda coisa é que pra você se livrar de uma demanda dessa aqui, você não pode instalar no mesmo local acima de 75 quilowatts, que é o que diz a lei. Acima disso, paga demanda. É o que diz a lei. A regra da lei. É essa daí. Tá? Então, vamos lá. Agora, passar um pouquinho aí, falar um pouquinho do negócio do aluguel de usina. Eu, Vanísio, vou lá, monto minha usininha, tá? Vou botar que essa usininha aqui, ela é de 70 quilowatts pico. Beleza? E vou botar que ela tem, sei lá, 60 quilowatts de inversor. Tá? E aí, eu quero atender, eu quero atender o quê? Vários clientes. E aí, gente? Eu tenho uma usina pra atender vários clientes. Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu faço isso aqui, gente? Uma usina pra atender vários clientes. E agora, meu irmão, como é que eu faço isso? Só tem uma... Pela lei, você já tem duas formas que você pode fazer. É configurando isso aqui em um consórcio ou uma cooperativa. Só que quando você vai criar um consórcio ou uma cooperativa, a gente tem que considerar duas coisas. Uma, a burocracia. Você vai ter que criar um novo CNPJ de um consórcio. Então, você vai ter que criar um novo CNPJ de uma cooperativa. Então, existe uma burocracia envolvida aí no meio. Tá? E se tem burocracia, também tem um custo. Custo com contador, custo com advogado pra fazer contrato. E pra fazer isso aí tudo indireitinho e pra fazer isso funcionar. Tem um custo. Tá? E ainda tem os impostos. Se eu vou criar uma cooperativa ou um consórcio, tem burocracia, mas impostos. Quais são os impostos? ICMS, PIS e COFINS. Esses são os impostos a mais. Que a gente viu que hoje dá por volta aí dos 22%. Isso hoje, porque o governo reduziu, tá? Isso hoje, porque o governo reduziu. Até uns dois meses, três meses atrás, isso aqui chegava a 32%. Porque o ICMS chegava a 29%, gente. Olha a loucura disso aí. Então, e aí com a redução do teto do ICMS pra 18%, que é o teto da energia. Isso aqui ainda depende de cada estado regular pra baixar esse teto pros 18%. Porque teve aí um decreto do governo que baixou o teto do ICMS, o ICMS da energia, que era praticamente 29% a 30%, baixou pra 18% de ICMS. E aí 18% mais 3,6% de PIS e COFINS, aí daria aí 21,6%, 22%. Então, basicamente isso aí, tá? Então, gente, só pra você entender que você criar um consórcio, uma cooperativa, lembre-se que vai ter imposto. Vai ter uma carga tributária incidindo em cima disso aí, tá? Em cima desse modelo. Eu, particularmente, não gosto, não gosto de trabalhar com esses dois modelos. Por que, Evanísio? Exatamente por isso aqui, tá? Se eu posso fugir disso aqui, isso aqui representa já 22% do meu negócio. Então, se eu tô... Se uma usina dessa aqui, eu ia alugar, sei lá, por 8 mil... Menos 22%, se eu ia ganhar... Se eu ia ganhar 8 mil no aluguel de uma usininha dessa, Menos 22%, vamos lá. 8 mil... Faz a conta pra mim aí. Menos 22%, ou seja, eu ia ganhar agora só 6.200. Por que, Evanísio? Porque eu ia ter que descontar ICMS, mais PIS e mais COFINS. Isso é legal? Não sei. Pra mim, não é legal. Se eu conseguir fugir disso aqui, deixar de pagar esses 1.800 reais de imposto por cada usina, pra mim, já vai ser de grande valia. Entenderam aí, gente? Exatamente. Leonardo botou aí, 6.240. Então, a gente precisa de um jeito de fugir da burocracia e dos impostos. Essa é a brincadeira, tá? Então, vamos lá. Vamos pra frente. Então, e como é que funciona uma cooperativa? E como é que funciona um consórcio e uma cooperativa, Evanísio? Funciona da seguinte forma. Eu tenho uma usina, tá? Tá aqui minha usininha. E essa usina, eu posso ter vários clientes. Eu posso ter, por exemplo, a padaria. Eu tenho uma usina. É uma usina para vários clientes. E o custo de ter um cooperativo e um consórcio, a gente viu que aproximadamente hoje, 22% a mais. Né? Custo de imposto. Só da carga tributária. Isso aqui eu tô falando da carga tributária. Então, eu tenho aí uma padaria, um frigorífico e um supermercado. Eu tenho essa usina, eu posso atender através do consórcio, tá? Através do consórcio, que é CNPJ, né? Eu posso atender o supermercado, posso atender o frigorífico e posso atender aí a padaria, né? Como eu falei. Então, como eu te falei, a lei complementar, lei complementar número 194 de 2022, cria condição para redução das faturas dos consumidores a considerar energia elétrica junto com gás natural, combustível, serviços de telecomunicações e transporte coletivo. Como também, bens e serviços essenciais. Essa medida estabeleceu o teto de 18% para as alíquotas do ICMS cobrado. É isso aqui. Por isso que baixou aí o nosso custo, né? De 32% aproximadamente para 22%. Então, nesse governo, ele reduziu aí para 18% a alíquota do ICMS, então reduziu a carga tributária de 32% para 22%. Porque senão, o custo de ter um consórcio ainda era maior, né? Então, o custo de ter um consórcio, há poucos meses atrás, era 32%. Hoje, o custo do consórcio é de 22% ao mês, tá bom? Beleza? Então, bora lá. A maior parte dos estados brasileiros cobrava alíquotas de ICMS de 25% a 30%. Fora o... Imagina uma alíquota de 30% no estado, mais os 3,65% de PIS-COFINS. Aí daria 33,65%, gente. É um monte de dinheiro jogado fora. Então, a gente vai aprender a não jogar mais essa grana fora, tá? E aí, surge o modelo que é o que a gente adota, que é o modelo do autoconsumo remoto. Que, ou seja, uma usina para um cliente, tá? Uma usina para um cliente. Então, primeira coisa que a gente tem que entender. Eu tenho essa usina aqui. Essa usina aqui de 70 kilowatts, 70 kilowatts, 70 kilowatts, tá? Beleza? 70 kilowatts, 70 kilowatts, 70 kilowatts. Beleza. Aí, eu peguei essa usina e aluguei para essa padaria. A usina completa para essa padaria. Digamos que essa usina, ela produz aí 11 mil kilowatts hora. E ela foi para a padaria. Aqui a mesma coisa, 11 mil. E ela foi para o frigorífico. Aqui, 11 mil. E ela foi para onde? E ela foi para onde? Aqui para o supermercado. Agora, Vanísio, eu tenho um problema. Eu estou com um cliente, gente. Eu estou com um cliente... Eu estou com um cliente que é menor. Ele não precisa de 11 mil kilowatts hora por mês. E agora, agora, vocês vão começar a entender aqui um outro modelo que eu estou começando a fazer. Eu estou... Todas as minhas usinas eram de 70 kilowatts pico. Agora, eu vou fazer usininhas também. A próxima usininha vai ser de 20 kilowatts pico. A outra usininha... Ou de 25 kilowatts pico. As outras usininhas, eu estou fazendo aí tudo de 25 kilowatts pico. Mas aí é que você vai entender, tá? Aí agora você vai entender que o Vanísio está começando a dividir um terreno e botando várias usinas. Eita, Vanísio! Como é isso? E pode? É isso que eu quero te explicar. Essa dica ninja de como você vai fazer isso que eu quero te explicar. Exatamente. E qual o motivo que você está fazendo isso, Vanísio? É porque as usinas de 70 vai limitar bastante o meu tipo de cliente. Então, aí eu teria um cliente de consumo maior. Mas se eu tiver, por exemplo, esse frigorífico, um pequeno frigorífico de um consumozinho menor, eu teria que ter o quê? Uma usinha menor para atender esse cara aqui. Já que eu sei que alto consumo remoto é o quê? Uma usina para um cliente. Uma usina para um cliente. Bota isso aí na cabeça. Uma usina para um cliente. Tá? Beleza, gente? José, José Sonvinon, José perguntou aí se foi zerado também o custo da TURG para injetar. José, é o seguinte, passou uma lei recente dizendo que a cobrança do ICMS sobre a TURG, ela é inconstitucional. Então, agora resta saber da questão dos estados regularem isso aí e abolir de uma vez por todas aí o ICMS sobre a TURG. Pelo que eu sei, muitos estados aí continuam cobrando. Mas a gente vai estar acompanhando isso aí de perto. Assim que fizer valer aí essa questão aí de realmente abolir o ICMS sobre a TURG, a gente vai comunicar aqui nas lives. Então, fica ligado sempre aqui no canal que a gente está acompanhando isso aí. Mas muitos estados ainda estão cobrando, apesar de ser inconstitucional segundo o STF, tá? Então, já era para isso aí ter sido abolido. Mas isso aí vai depender de cada estado regular isso aí, tá bom? Só para você ficar sabendo. Então, gente, aí quando eu começo a fazer usininhas menores... E olha, eu vou te dizer mais. Vanísio, e usininhas de que tamanho? Gente, usina pode ser de qualquer tamanho. Usina pode ser de 10, pode ser de 12, pode ser de 15, pode ser de 20, pode ser de 25, pode ser de 50, pode ser de 70, enfim. Usina pode ser de qualquer tamanho. Então, é isso aí que é o autoconsumo remoto. Autoconsumo remoto é uma usina para um cliente. Só que, quando eu te digo uma usina para um cliente, é assim, ó. Essa padaria, digamos que essa padaria, Essa padaria, ela tem duas filiais. Ela tem duas filiais. Essa energia aqui, essa energia aqui, pode ir tanto para a matriz, e pode ser distribuída também para as filiais. Por quê? Porque matriz, matriz e filial é o mesmo CNPJ, tá? A raiz do CNPJ é o mesmo. Então, matriz e filial é o mesmo CNPJ. Então, eu posso mandar a energia, tanto para uma rede de loja, uma rede de farmácia, uma rede de supermercado, porque elas têm o mesmo CNPJ, tá bom? Então, bora lá, vamos para frente. Agora, a grande dúvida. Mas, Vanísio, como dividir um terreno? Eu entendi que eu posso fazer uma usina para um cliente. Eu entendi que eu posso dividir uma usina para vários clientes, mas aí eu teria que fazer um consórcio, uma cooperativa. Como é que eu posso aproveitar um mesmo terreno para dividir essa usina? Então, vamos entender isso. Então, eu queria que vocês me respondessem aí. Como é que eu consigo dividir um terreno para atender a mais de um cliente sem precisar ser um consórcio ou cooperativa? Quem me diz a resposta aí? Como eu posso fazer isso aí? Pega um terreno, divido, sem precisar ser um consórcio ou uma cooperativa. Fala para mim aí, como é que eu faço, gente? Edilson diz, uma usina de 75 dividido para três clientes e um só projeto. Aí, Edilson, desse jeito aí, desse jeito aí você está falando ou de consórcio ou de cooperativa, tá? Agora, como fazer isso, gente? Me ajuda aí. Me ajuda aí que essa é a dúvida de mil e um instalador ou mil e um integrador. Leonardo diz, também posso dividir um telhado em sistemas diferentes para fazer autoconsumo remoto para clientes diferentes? Leonardo, dividir um telhado já é mais difícil porque fica difícil de você dividir isso aí eletricamente, entendeu? Porque cada situação, cada instalação tem que ser dividida individualmente. Ela tem que ser isolada uma instalação da outra pela norma de segurança, tá? Ivanildo diz, colocar o medidor para cada cliente. Antônio Gouveia diz, dividir a matrícula. José Camilo diz, pede novos contadores. Cada usina deve ser individual, ou seja, cada cliente tem um relógio. Olha aí, Edilson já falou aí. Marco, só lá, diz, reiterando. Quando dividimos as usinas, por exemplo, em três, precisamos entrar lá três UCs também. Tu tá me perguntando, eu tô querendo saber a resposta, Marco. Vamos lá. Então, bora, vamos pra lei. Pra gente entender isso aí, a gente tem que ver o que a lei tá dizendo, tá? Então, vem comigo, chega comigo, a gente vai pra lei. Primeiro, a gente precisa analisar a resolução normativa mil. Quem não leu a resolução normativa mil, é bom ler. É uma resolução nova, é uma resolução de sete de dezembro de dois mil e vinte e um. Ela substitui aquela quatrocentos e quatorze, a outra resolução normativa, quatrocentos e quatorze, né? E aí, a gente vê aqui, lá na seção quatro, dessa resolução diz. Primeiro, a gente precisa ver se eu posso fazer isso, né? Dividir o mesmo terreno pra várias usinas. Vamos entender isso aí. Então, o que eu quero te dizer, gente? Ó, a resolução normativa mil, ela diz aqui, ó, revoga a resolução quatrocentos e quatorze de dois mil e dez. Ah, só pra você entender, ela revoga essa resolução aqui. Então, o que que tá valendo hoje? Tá valendo hoje a resolução normativa mil da ANEL. E é isso que você vai fazer. Então, vamos lá pra seção quatro. Das instalações do consumidor e demais usuários. Primeiro, a gente precisa ver se pode. Artigo vinte e oito diz. O consumidor ou demais usuários podem ser, ó, podem ser titulares de um ou mais instalações no mesmo local ou em locais diversos. Olha aí, gente. Então, exatamente isso aqui é permitidor você ter um terreno com várias instalações. Quando ele diz aqui, com mais de uma instalação, o que que significa dizer mais de uma instalação? Tá? Instalações independentes. Aqui é uma, aqui é outra e aqui é outra. Se são instalações independentes, cada uma instalação dessa deve ter uma unidade consumidora. Unidade consumidora, unidade consumidora. Então, pra eu dividir uma usina dessa em três, já matou a pau aí. Eu preciso ter três unidades consumidoras. Tá? É, entenderam aí? Então, é permitido, tá? Aí, pra eu fazer isso aqui, eu preciso dividir eletricamente essas três unidades. E detalhe, o Vanísio já vai começar a fazer essas usinas divididas. Todas as usinas que vão se suceder agora serão divididas. Olha que legal, gente. A próxima usina de 25 também será dividida, tá? Olha só. É, então eu vou ter aqui três UCs. Entenderam isso aí, né? Então, pronto. Aí, eu vou pegar essa UC, botar pro cliente A, essa UC pro cliente B e essa UC pro cliente C. Agora, Vanísio, e se eu quisesse botar, por exemplo, essas duas UCs aqui pro mesmo cliente? Também vai poder. Pode. Pode, tá? Pode. Pode, sim. E essa aqui, A, UC1 e A, UC2 pro cliente A. E A, UC3 pro cliente B. Pode? Pode. Pode também, tá? Beleza? Vanísio, qual o número máximo de UCs? Se eu quisesse dividir esse terreno aqui, ao invés de três, em dez UCs, também posso. Posso botar um sistema de dez, um 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 de dez, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Em seis, um de dez, um de dez aqui. Em vez de dez, um de dez, um de seis, um de seis. Dividir o terreno em seis. Pode? Pode. Tá? Você pode dividir o terreno em quantas UCs você quiser. Desde que elas estejam independente eletricamente. Aqui precisa, entre o terreno e outro, sugiro ter uma divisão, tá? Vanísio, pode ser uma divisão de quê? Pode ser até uma cerca. Uma cerca, tá? Bota uma fiada de tijolozinho aqui e bota uma cerca lá, umas duas fiadas de tijolo só pra ficar bonitinho e bota uma cerca pra dizer que aquilo ali é uma divisão, tá? Pra não ter complicação nenhuma, mas deixe que esteja dividido isso aqui e também eletricamente independente cada instalação uma da outra, tá? Então, você não pode tá com... Ah, eu vou dar aqui, eu vou tá ligando nesse terreno, vou tá ligando no medidor daqui e esse aqui tem uma carga daqui e esqueça. Eletricamente independente, cada um no seu quadrado, tá? Beleza? Então, pronto. Bom, então a gente acabou de ver que pode ser titulares de uma usina ou mais instalações no mesmo local ou em locais diversos. Outra coisa, aí o parágrafo único disso. O atendimento a mais de unidade consumidora ou instalação no mesmo local condiciona-se à observância dos requisitos técnicos e de segurança dispostos nas normas e no padrão da distribuidora. Então, gente, a primeira coisa que você tem que observar é como é que a sua distribuidora ela trata a questão dos padrões pra quando você vai dividir, tá? Aqui eu dividi o terreno, simplesmente solicitei o padrão, botei um outro poste, fiz a mesma coisa e aí eu tô hoje com o terreno lá, os terrenos agora, meus terrenos vão ter o que? Duas, pelo menos duas UCs, tá? Eu tô dividindo o terreno em duas e às vezes até em três UCs. É porque mais que três já não tem muito futuro aí, porque nesse caso aqui eu vou estar alugando. Então, vou estar alugando pra parte comercial, então até três UCs estão valendo a pena, né? Duas ou três UCs normalmente é o que eu tô fazendo, tá? Então, mas você precisa observar o quê? As normas de segurança e as normas da distribuidora. Cada distribuidora tem suas normas, baixa a norma técnica e vê quais são as exigências dela quando você precisar dividir esse terreno pra botar mais de um UC, beleza? Só isso que você tem a observar. Agora, a pergunta é, a partir de agora que você viu a lei, a resolução 1000, é ou não é permitido dividir terreno em mais de uma UC, tá? Sim. Vou botar o sim bem grande. É permitido. E isso, quem tá te dizendo é o quê? A resolução, meu gente. Quando eu trago a resolução aqui pra você, tá? É urbano, rural, a resolução não distingue tipo de terreno, não. Quando eu trago a resolução pra você, é exatamente pra te dar o artifício, presta atenção, pra te dar o artifício pra você realmente contestar qualquer coisa ao contrário disso, tá? Então, não é que o Vanísio te disse, quem tá te dizendo é a resolução 1000. É aquele negócio de matar a cobre e mostrar o pau. Então, é isso aí. É isso que eu tô te mostrando. Eu tô te mostrando de onde eu estou tirando esse embasamento. Então, você tá pegando aqui o embasamento legal da lei da resolução 1000 e dizendo ou concessionária, com a resolução 1000 na mão, você vai baixar, entra no Google, bota lá, resolução 1000 da ANEL, baixa, lê todinha. Ou concessionária, eu estou aqui com a resolução 1000 e eu posso. E eu tô aqui com o seu padrão aqui, né? As suas normas técnicas e eu estou atendendo as normas técnicas e eu posso dividir um terreno sim. Agora, outra dúvida é, Vanísio, nesse caso aqui, quando eu vou dividir em várias ucês, dividir um terreno, dividir terreno em várias ucês, quantas você quiser, desde que você atenda os padrões da concessionária. Várias ucês, tá? Eu preciso mudar matrícula? Aí eu vou botar aqui, ó. Não! Não precisa mexer em matrícula de cartório, tá? Eu não preciso mexer em matrícula, não preciso dividir matrícula, não preciso botar no nome de ninguém, nem do A, nem do B, nem do C. Ah, Vanísio, pra eu dividir essa usina aqui em três, eu preciso botar aqui no meu, essa ucê no meu irmão, essa ucê em mim, essa ucê... Não! Você acabou de ver na resolução 1000 que você pode ser dono, o consumidor, demais usuários podem ser titulares de um ou mais instalações no mesmo local ou em locais diversos. Então, isso aqui pode estar tudo no seu CPF. Ou pode estar tudo no seu CNPJ. Não importa. Beleza? Não importa se está no seu... Ah, eu vou mudar aqui pro danudo do meu irmão, botar na minha esposa, botar no seu quê, pra ver se passa. Não precisa. Segundo o artigo 28 da resolução 1000, você pode ser dono de várias ucês no mesmo local ou em locais distintos. Morreu! Beleza? Até aí está tudo bem? Então, se está tudo bem, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Muita gente assistiu de pouco like e eu vou te dizer uma coisa. Quem é que te conta essas dicas ninjas se não for o Café Mais Solar? Então, papoca like aí que eu quero ver esses likes estourando aí. Vamos lá. Até eu vou dar mais um like aqui. Manda like aí que eu quero ver esses likes estourar. Manda joinha aí porque essas dicas aqui, meu amigo, dica ninja, só no Café Mais Solar, irmão. Tu não vai encontrar em canto nenhum. Beleza? Então, manda like aí sem pena mesmo pra gente ir pra frente, tá? Porque senão não tem dica ninja. A próxima live que o Vanizio trouxe, aí o Vanizio vem mais desanimado, não tem dica ninja. Ou então faz igual o resto da galera aí e fala só de uma forma bem superficial. Não conta o segredo da coisa, né? E aí fica todo mundo boiando a ver navio. Por isso que manda like aí, porque like aí, meu amigo, o que eu tô te dizendo aqui é ouro em pó, tá? Então, agora, Vanizio, vamos dar uma olhada o que que a lei 14.300 fala sobre esse assunto, tá bom? Então, é... É... Unidades Consumidoras... Pode ter sido... Ó, aqui vamos ver aqui no artigo 11, parágrafo 2. Artigo 11, parágrafo 2. É vedada... Vamos lá, lê comigo aqui. É vedada a divisão da central geradora... Veja que a gente tem que analisar as leis, não em separado. Eu tô analisando aqui, ó, pra eu chegar nessa solução, eu tenho que analisar a resolução mil... Tá? E eu tenho que analisar a nova lei 14.300. E aí diz... É vedada a divisão de central geradora em unidades de menor porte... É o que eu tava fazendo para se enquadrar nos limites de potência pra microgeração e minigeração distribuída. Caramba! O que que isso quer dizer? O que que isso quer dizer? Então, pra te explicar esse parágrafo aqui, eu preciso te dar alguns exemplos, tá? Preciso te dar exemplos. É... Ele diz aqui, ó... É vedada... Dividiu a central geradora... Vixe, Vanísio... Então, será que babou o nosso esquema aqui, ó? Eu tô aqui com o terreno... Ele diz que é vedada... O que que é vedado? É proibido... Dividiu a central geradora... Ou seja, dividiu a usina... Em unidades de menor porte... Vanísio... E agora? Que a gente ia pegar a usininha e dividir ela em três... E agora? O que vai ser de mim? Quem poderá me ajudar? Aí tem aquela... Eu não sei se você já assistiu... Chapolin Colorado... Mas Chapolin Colorado era... Era o salvador da pátria... Então, quem poderá me ajudar numa situação dessa? Já que... A 14.300 tá dizendo que eu não posso... Dividiu a central geradora em unidades de menor porte... Agora vamos ler o restinho... Para se enquadrar nos limites de potência de microgeração e minigeração distribuída... O que que isso quer dizer, gente? Então, bora lá... Vamos entender isso aqui... Porque eu já tava feliz que a resolução 1000 disse que podia... Essa aqui tá dizendo que não pode... Mas ela diz aqui também... Só não pode... É... Se você quiser... Se enquadrar em outros limites... Então, vamos ver isso aqui... Vamos lá... Vamos entender essa brincadeira aqui... Gente... Ela falou lá em limites... 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 Se enquadrar em limites... Então, vamos entender os limites na energia solar... Se a gente não entender os limites na energia solar... A gente não vai entender o que que pode e o que que não pode fazer... Então, primeira coisa... Qual é o limite na microgeração? Limite na microgeração... A gente sabe que é de 75 kilowatts... Tá? E qual é o limite na microgeração... Limite na microgeração... Pela nova lei... É até 3 megawatts... Então, vamos lá... Vamos primeiro... É... Vamos primeiro entender aqui... Se essas... Eu tô com essa usina aqui... Essa usina tá no mesmo terreno... Aí, eu passei um muro aqui... Murozinho... Uma cerca... E fiz 3 usinas de 1 mega... Uma ao lado da outra... Isso pode, Ivanísio? Vamos lá... Vamos raciocinar... Fala comigo aí... Uma usina de 1 mega... Ela é microgeração... Ou ela é mini geração? Tá? É... Beleza... Tá todo mundo me escutando aí... Tá? Então... Uma usina... Uma usina de... Vamos lá, gente... Uma usina de 1 megawatt... Ela é micro... Ou ela é mini? Ela é mini... Uma usina de 1 megawatt... Também é mini... E uma usina de 1 megawatt é mini... Isso aqui, quando eu falo 1 megawatt... Eu tô falando inversor... Pra concessionária... É inversor, tá? Pra concessionária... Não importa quantas placas tem... Importa inversor... Bota isso na cabeça... Tá bom? Então... Se a nova lei... São 3 megas... Eu somo aqui... 1 mais 1 mais 1... Igual a 3... Eu passei do limite da mini geração... Não passou... Se eu não passei do limite da mini geração... Então eu posso... Porque... Eu não... Segundo a lei... Eu não fiz uma divisão... Pra fugir de nenhum enquadramento... Ela era mini... E continua sendo mini... Porque 3 megas... Continua sendo mini... Entendeu aí? Vamos de novo... Eu tenho uma usina aqui... Que eu dividi em 3... Botei... Uma usina de 1 mega... Pra cada terreno... Tá? Uma usina de 1 mega... Pra cada terreno... É... Uma usina de 1 mega... Já é mini... Essa aqui também já é mini... E essa já é mini... Então... Mini, mini, mini... Juntei 3 mini... 3 megawatts... Que continua sendo mini... Eu mudei o padrão... Dessa usina... Sim ou não? Ela de mini... Passou a ser outra coisa? Não... Ela continua sendo mini... Então... Se eu peguei usinas de mini... Juntei... Em um terreno só... Dividi por muro... Lado a lado... E continua sendo mini... Não tem problema nenhum... Então... Isso aqui... Pode... Tá? Pode... Beleza? Agora... Vamos passar pro outro... Ponto... Agora... Eu peguei... Vou fazer a mesma coisa... Eu peguei um terreno... E dividi esse terreno em 3... Cada um tem uma UC... Cada um tem uma... UC... E um a UC... Tá bom? Agora... Vamos lá... Somando... Vamos somar... 20 kilowatts... Quando eu falo kilowatts... É de inversor... Eu poderia aqui ter... 20 kilowatts de inversor... E ter 30 kilowatts pico de placa... O que que importa pra concessionária... O inversor... O inversor... Então... É... Mais 20... Mais 20... Mais 20... Dá igual a 60 kilowatts... Pergunto pra você... 60 kilowatts... 60 kilowatts... Ela... É mini... Ou ela é micro... Ela continua sendo micro... Então... Eu mudei... Eu mudei o enquadramento dela... Não... Eu não mudei o enquadramento dela... Eu tinha uma usina que era micro... Tá... Dividi... E continuo sendo micro... Se eu continuo sendo micro... Isso aqui... Pode... Então... Entenderam quando é que você pode dividir uma usina... Eu posso dividir uma usina nesse caso aqui... Porque... Continuo sendo micro... Tá... Então... Não mudei o enquadramento... Agora... Vamos ver aqui... Quando... Quando não pode... Por exemplo... Quando não pode... Agora vamos ver quando não pode... Tá... Ali a gente viu quando pode... Agora vamos lá... Peguei um terreno... Dividi... Dividi os muros... Botei uma cerquinha aqui... Dividi em quatro usinas... Aí agora eu somei... Um mais um... Mais um... Mais um... Deu igual o quê? Quatro megawatts... Quatro megawatts... Pela nova lei... Eu só... Pra ser mini geração... Eu só posso ter o quê? Até três megawatts... Então... Isso aqui... Já seria o quê? Ó... Aqui seria mini... Ó... Aqui é mini... Aqui um megawatt é mini... Aqui um megawatt é mini... Aqui outro megawatt é mini... Mas já passou de mini... Passou de um, dois, três... Quatro... Quatro megawatts já não é mais mini... Já seria geração centralizada... Isso aqui já seria mercado livre... Se é mercado livre... É outro... Outro... En... Enquadramento... Se é outro enquadramento... Então... Não... Pode... Dividir... Entenderam agora, gente? Nem botando no terreno ao lado, Vanísio... Não! No mesmo terreno... Não! Terrenos diferentes... Pode? Ah... Aí pode... Vanísio... Poderia fazer três megawatt... Numa... Numa cidade... Três megawatt no outro... É... No meu nome... Aí pode... Você não pode... A gente tá falando aqui de dividir... Mas a gente já viu pela lei... Que você pode ter quantas unidades consumidoras você quiser... Mas no mesmo local... Você pode... Desde que não mude o enquadramento... Tá? Beleza? Pela lei antiga podia... Pela nova lei... Não pode... Exatamente, Jairus... Eu já tô trazendo aqui pela luz da nova lei... Pra gente entender, tá? Então... Beleza? Num telhado não dá... Porque às vezes no telhado não tem como você dividir eletricamente o telhado, tá? Eletricamente dificilmente vai passar na concessionária... Aqui eu tenho como individualizar essa instalação, tá? No telhado já é um pouco mais complicado... Aí tem que observar a norma da concessionária... Acredito... Acredito que no telhado ou não vai poder... Porque você não tem como individualizar... Tá? Aquela instalação de um telhado... Dividir um telhado pra quatro, pra cinco... Aí já não... Já não sei se fica legal... Tá bom? Beleza? Mas aí depois pode consultar a norma da concessionária aí... Pra ver se pode... Tá? Então vamos lá... Então... Deu outro enquadramento... Deu enquadramento de mercado livre... De geração centralizada... Então nesse caso aqui não pode... Agora, gente... É... Agora... Vamos lá... Agora... Vanísio... Agora... Aqui, ó... Vou fazer a mesma coisa... Ó... Aqui... Vou dividir esse terreninho aqui... Uma usinha de cinquenta... Do lado da outra... Ó... De cinquenta deu... Micro... Usina de cinquenta aqui também tá na... Micro... E usina de cinquenta tá na micro... Beleza... Que bom... Cinquenta tá na micro... Tá? Agora... Vamos lá... Aqui é tudo micro... Tudo lindo... Tá? Aí se eu somar cinquenta mais cinquenta mais cinquenta... Vai dar igual a cento e cinquenta quilowatts... Cento e cinquenta quilowatts... É micro... Sim ou não? Cento e cinquenta quilowatts é micro? É ou não é? O que é que vocês acham? Cento e cinquenta quilowatts tá na micro... Se tá... Pode... Mas se não tá... Não pode... Entenderam aí? Então a pergunta é... Eu tô aqui com usinas da micro geração... Cada uma com cinquenta... Tá enquadrada em micro... Botei ela uma ao lado da outra... São três usinas de cinquenta... Tá tudo micro... Mesmo terreno... Tá? Mesmo terreno... É excelente... Mas só que quando eu somo... Cinquenta mais cinquenta mais cinquenta... Dá cento e cinquenta... E aí cinquenta é micro? Aí se cinquenta não é micro... Meu amigo... O que que vai acontecer? Cinquenta é mini... Se cinquenta é mini geração... Aí o que que você vai fazer? Você não pode... Porque você fez o que? Você enquadrou... É... Saiu do enquadramento da micro pra mini... Se saiu do enquadramento micro pra mini... Aí você... Você não pode fazer isso aí... No mesmo terreno... Tá? Agora... Aí qual seria a solução? Aí não tem jeito... Né meu amigo? Aí não tem jeito... Se você quer fazer uma usina dessa... Você teria que fazer uma usina só... De quanto? De cento e cinquenta quilowatts... Só que aí a gente já viu... Que que acontece quando você faz uma usina dessa... Em um terreno só... Cento e cinquenta quilowatts... Eu vou pagar... Demanda... Quanto é a demanda, Vanísio? Cento e cinquenta... Vezes vinte reais... Três mil por mês... Só pra... Sem comer e sem beber... Três mil por mês... Porque cento e cinquenta é mini... Tá? Isso... Aí eu teria que fazer uma usina só... Não tenho como dividir... Aí você vai pagar também... Subestação... Pra um custo de subestação desse... Bota aí entre... Sei lá... Entre sessenta... A noventa mil... Com projeto... Com subestação... Com tudo... Tá? Talvez você vai pagar... Reforço de rede... Aí só a concessionária pode dizer... Quanto seria... Aí meu amigo... Olha a conta aumentando aqui... Quando você vai pro modelo desse tipo... Tá certo? Beleza? É isso aí... Entenderam a brincadeira aí? E aí... Olha aí... Grande Marcelo... Parceiro... Tá aí junto... Beleza... Aí... Quando você faz isso aqui... Você vai pagar demanda... Aí... O Tony já respondeu... Grande Marcelo respondeu... O Tony aí... William... Vanizia... Eu posso ter dois terrenos... No mesmo CNPJ... Duas usinas de setenta e cinco... Ao lado anda a outra... É exatamente isso que eu falei... William... Se você botar aqui... É... Vamos lá... Um terreno aqui... Eu botei uma usina de setenta e cinco aqui... Uma usina de setenta e cinco aqui... Você tinha micro... Tinha micro... Somou... Deu cento e cinquenta... Cento e cinquenta é mini... Aí você mudou o enquadramento de micro... Pra... Mini... Então não pode botar uma usininha dessa... Uma ao lado da outra... Resumindo... Tá... Não... Pode... Não se enquadra no limite... No limite da micro geração... Então você não pode dividir... Teria que fazer uma usina só aqui no caso... Tá... Então vamos lá... Gente... Agora vamos lá... Pra gente entender a brincadeira aqui... Agora vamos botar esse terreno aqui... Pra gente tirar todas as dúvidas... Tá... Resumindo... Resumindo... O que que pode... O que pode, Vanísio... O que pode... No mesmo terreno... A soma... Quem matou a pau aí... Ó... Academia... Acabou de matar a pau... Gostei... Ou seja... O que pode é... A soma... Ela tem que ser... No máximo... Setenta e cinco quilowatts... Que é o limite da minha... Então posso botar... Vinte... Vinte... E vinte e cinco... Somou... Vinte e quarenta... Sessenta e cinco... Pode... Pode... Eu posso colocar agora aqui... Sei lá... Posso colocar então, Vanísio... É... Posso fazer umzinho aqui de trinta... Trinta e quinze... Somou... Deu setenta e cinco... Máximo... Pode... Isso aqui eu tô falando no mesmo terreno... E no mesmo terreno... Você vai ter que botar o quê? Um medidor aqui... Um medidor aqui... E um medidor aqui... Agora, gente... Vou te dar outro bizu... Tá? Outro bizu... Outra dica ninja... Ô... Negócio bom... Imagine que você tem uma rede... A rede da concessionária tá passando aqui, tá? E tem uma rede passando aqui desse outro lado também... Aí bem aqui tem um transformador... E bem aqui tem outro transformador... O que é que eu te diria pra você fazer? Ó... Pega esse padrão... Bota desse lado aqui... Mais próximo desse transformador aqui... E pega esse outro padrão... Pega esse padrão aqui também... Bota pra esse cara aqui... E pega o padrão desse terreno aqui, ó... E bota... Ao invés de fazer a usina... É... Ao invés de fazer a usina tudo pra esse lado aqui... Pra carregar um transformador só... Da concessionária... Aí pega esse aqui, ó... Coloca pra esse transformador... Dependendo, lógico, da potência desses transformadores... Por quê? Porque aí você vai aliviar a rede da concessionária... Vai... Vai melhorar a sua vida... E vai melhorar a vida da concessionária... Então a gente tem que pensar sempre nessa parada... 75 de inversor... É... 75 de inversor... Mas é sempre bom... Sempre bom você dar uma olhada na norma da concessionária... É... Em relação ao limite... Da baixa... Tensão... Eu gosto de fazer o seguinte... Limita... A maioria das concessionárias... Tá... Ela limita a baixa tensão... É... Por exemplo... 75... Vezes... O fator de potência... 0,92... 75 vezes 0,92... Com esse fator de potência aí... 75 vezes 0,92... É... Enfim... Tem algumas concessionárias... Que permitem até 70 kWh... Por exemplo... De inversor... Tá... Deixa eu apagar aqui... Aqui em Fortaleza... A baixa tensão vai até 60 kWh... Em alguns outros lugares... A baixa tensão vai até 70 kWh... Então... É importante que você veja aí... O limite da sua baixa tensão... Pra você respeitar também esse limite... Então... Eu diria que aí... Pro sul e sudeste... Tá... É... A soma aqui... É... A gente botar... Se inversor... Bota 20 aqui... 20 aqui... 40... Bota... 30 aqui... Então... Bote aí até 70 kWh de inversor... Pra não dar problema junto à concessionária... Tá bom? Porque aqui... A concessionária... Ela... Ela raciocina... Em KVA... Exatamente... Concessionária... Ela sempre raciocina em KVA... E aí... A gente... É... Utiliza isso aí... Faz a transformação... Então aí... Pra sul e sudeste... Coloque aí... Como se fosse... 70 máximo de inversor... A soma das usinas... E aí... Pro nordeste... Normalmente... Utiliza-se 60 kWh... Tá... De inversor... Tá bom? Então é mais ou menos essa brincadeira aí... Que você pode... Utilizar aí... Pode utilizar 3 unidades consumidoras sim... Desde que não ultrapasse... O seu limite aí... Da microgeração... Tá bom? É... Milton diz... Vanísio... Teria que colocar o inversor pra cada usina... Ah... Exatamente... Exatamente Milton... Preste atenção... Ó... Pra cada usina... Pra cada usina... Eu vou ter o que? Nesse caso aqui... Se eu quiser dividir... Se eu quiser dividir... Eu vou botar... Uma unidade aqui... Um ao ser aqui... Um ao ser aqui... Um ao ser aqui... Pronto... Pra cada usina dessa... Eu vou ter um inversor... E pra cada usina dessa... Eu vou ter um projeto... Eu vou fazer um projeto... Pra cada usina... Um inversor... E um projeto... Então eu vou fazer o projeto... Pra cá... Pra cá... E pra cá... Pra cada um ser... Tem que ter um projeto diferente... Tá certo? É... Uma usina de 75... Pra outra de 75... O mesmo cliente... Posso ter uns 5 quilômetros... Pode... Pode... É... Agora... Isso aqui eu tô falando... Né... Quando você tem... Quando você tem... Por exemplo... Eu posso ter aqui... Três usinhas aqui... Separadas... Como eu te disse... 20... 20... E 30... E aí... Daqui a 5 quilômetros... A 5 km... Eu tenho outro terreno... Faço mais três usinhas dessa... Onde 20... 20... E 30... Aí daqui a 5 quilômetros... Desse terreno... Ou em outra cidade... Faço mais três usinhas dessa... 20... Sei lá... 15... E... E... 30... Pronto... Tá... E aí vai... E aí vai... Beleza... Milton... Vanísio... Teria que colocar um inversor... Pra cada usina... Sim... Eu já falei aí... Beleza... Então pronto... Manda a brasa... Então você vê aí... Qual o limite máximo aí... Que você pode botar... Na sua concessionária... Desde que a soma... Não ultrapasse o limite aí... Da baixa tensão... Da sua concessionária... Pra não dar problema... Com a concessionária... Tá bom... Nenhum tipo de questionamento... Todo mundo que tá aqui... Entendeu de uma vez por todas... Como é que funciona essa parada aqui... Então vamos lá... Ver se vocês entenderam... Eu posso pegar... Três usininhas de 60... E... Três usininhas de micro... Micro... Outra usina de micro de 60... Outra usina de micro de 60... Tá... Três usinas de micro... Que daria 180... Quilowatts... Três usinas de micro... Que daria 180 quilowatts... Posso dividir isso aí? Não... Porque isso aqui... Daria mini... Então não posso dividir... Se eu quiser fazer essa usina... Eu teria que fazer... Uma usina só... Num terreno só... E pagar demanda... Tá... Beleza... É... 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 MG celular... A usina só pode ser... Normalmente... O monofásico... Vai até 10 quilowatts... Tá... Então você consegue instalar no monofásico... Normalmente até 10 quilowatts... Passou disso aí... Tem que ser trifásico... Então gente... Ó... Olha só... Agora vamos lá... Ver se você resolve esse problema... Eu tô vendo aqui... Gente... Que ainda tem pouco like... Vamos jogar like... Pro Vanizio aí... Pro Vanizio se animar... Vou até tomar uma água aqui... Esperar esses likes subir... Esperar o like subir... Vamos lá... Vamos lá... Eu tô com um problema aqui... Cheguei lá no meu cliente... Agora vamos lá... Cheguei no meu cliente... Ele... É uma empresa... Uma empresa grande... Tá... Ele... É uma rede... Vamos lá... Botar aqui que é uma rede... É uma rede de farmácias... Aqui é a matriz da empresa... Matriz... Tá... É uma... É... Aí... Vou botar aqui... Que essa farmácia... Que é uma grande farmácia... O laboratório... Lá dessa grande farmácia... É um galpão grande... Tudo mais... Aqui na matriz dessa farmácia... Eu precisaria... Fiz as contas... E precisaria... De um sistema... De 180 kW... Aqui de inversor... Inversor... Só de inversor... E a gente sabe que eu poderia botar até 30% de placas a mais... Então... Vamos lá... Qual seria esse sistema em kW... Pico... 180 mais 30% de placa... Esse cara... Ele... Olha só... Aqui... 180... Eu... Eu cheguei aqui... A um sistema... De... Só pra gente entender aqui... 180 mais 30%... Eu cheguei a um sistema... Esse... Esse cara precisa de um sistema de 234 kW... Pico... Tá... 234 kW... Eu coloquei aqui a potência do inversor... Só pra você entender que pra concessionária... O que vale é o... Inversor... Tá... Mas aí... Você... É... É... Você... Você pode instalar aí... Normalmente... Os inversores suportam até... Até 30% a mais de placa... Então daria aqui 234 kW... Beleza... Gente... Qual é a solução... Pra eu não pagar demanda... Bora lá... Eu não quero pagar demanda... Esse cara não paga demanda... Ele é... Baixa tensão... Ele é... Baixa tensão... Porém... Ele roda dia e noite... Ele gasta muita energia... Mas continua sendo baixa tensão... A pergunta é... Como é que eu faço... Pra esse cliente... Pra não pagar demanda... Detalhe... Tá... Tem aqui... Tem uma... Dá pra colocar aqui... Parte do sistema no telhado dele... Tá... Vamos lá... O telhado é grande... Cabe o sistema... Caberia até o sistema todo... Só pra você ter ideia... Caberia o sistema todo aqui no telhado... Mas o cara é de baixa tensão... E ele não quer pagar demanda... Qual é a solução... Pra esse cliente... Qual é a solução pro cliente, gente? Quem responde aí... Tô aguardando... Qual seria a solução pra esse cliente... Qual seria a solução pra esse cliente... Então vamos lá... Digamos... Que eu vou colocar... O máximo que couber no telhado... Então vou botar aqui... Um inversor de 70... Nesse telhado... Tá... E vou botar... Mais 30% de placas... Que daria... É... 91 kilowatts... Pico no telhado... Então... Vai a dica ninja... Vai a dica ninja... Uma das dicas ninjas de hoje... Outra dica ninja, né? Que hoje foi só aula de dica ninja... Meu amigo... Quando você pegar um cliente desse tipo... Primeira coisa que você tem que analisar é... Observa o telhado dele... A primeira solução que você tem que entender é... Colocar... Anote isso aí na sua cabeça... Colocar... O que couber no telhado... Tá? Você vai botar o que couber no telhado... Então... Eu entrei aqui... Ah, Vanísio... Cabe os 70 kilowatts... Aqui... Quer dizer... Cabe os 91 kilowatts pico no telhado? Cabe... Como é que eu sei que cabe, Vanísio? Aí você faz uma base aí... Você... Hoje como... As placas são maiores, tá? Então você faz uma base aí de 5... 5 metros quadrados... Por quilowatts pico... Tá? 5 metros quadrados por quilowatts pico... Já dá pra você botar aí no telhado... Beleza? Tá bom? Então... Aí... Se você fizesse aqui... Quanto você ia precisar de telhado... Área útil desse telhado... Aí é só você multiplicar... Vanísio... Quanto eu vou precisar de telhado? Noventa e um... Vou apagar isso aqui, ó... Eu vou apagar... Pegar a borrachinha aqui... Quanto eu vou precisar de telhado... Pra instalar noventa e um kilowatts pico... Vamos lá... Fazer as contas... Pra eu instalar noventa e um kilowatts pico... Nesse telhado... Eu ia precisar de noventa e um... Vezes cinco metros quadrados... Vai dar igual... Faz a conta aí, galera... Noventa e um... Vezes cinco... Noventa e um vezes cinco... Eu precisaria aí... De um telhado... Pra botar isso aí... De quatrocentos e cinquenta e cinco metros quadrados... Aí eu pergunto... Cabe nesse telhado? Aí eu vou te dizer... Cabe... Então pronto... Você acabou de resolver... A primeira parte do sistema... E agora... Eu preciso aqui... Eu preciso de duzentos e trinta e quatro... Kilowatts pico... Duzentos e trinta e quatro... Eu já consegui alocar noventa e um... Duzentos e trinta e quatro... Menos noventa e um... Menos noventa e um... Sobra... Eu tenho que colocar ainda agora... Cento e quarenta... E três... Kilowatts pico... Tá? Cento e quarenta e três... Kilowatts pico... Beleza? Agora... Eu tenho que... E aí... Onde é que eu vou colocar esse cento e quarenta e três... Kilowatts pico? Vamos lá... Quem me ajuda? Quem me ajuda? Onde eu vou colocar o cliente? Tá esperando aí por vocês... O cliente tá esperando por vocês... Onde a gente vai colocar... Cento e quarenta e três... Kilowatts pico... Lembrando que quem ainda não se inscreveu no canal... Aproveita pra se inscrever... Porque esse aqui é o canal mais top da parada, meu irmão... Esse é o canal que só tem dica ninja... Tá? Então se inscreve logo aí... E não esquece de jogar o joinha pro Vanísio dar o like... Tá? E eu tô esperando que você me responda... E agora, gente... Eu acabei de ver que o seguinte... No telhado cabia... O sistema de noventa e um quilowatts pico... Já arrumei noventa e um pra lá... Agora eu preciso distribuir cento e quarenta e três quilowatts pico... Vanísio, por que que eu não boto tudo em cima do telhado? Se eu passar disso aqui, eu vou pagar a demanda, né? É isso... Então agora... Ó, Ivanildo já disse aí... Vanísio, vamos fazer usinas separadas... Então bora lá... Vamos lá, Ivanildo... Então sobrou quanto? Sobrou cento e quarenta e três quilowatts pico... Bem legal, ó... Aí eu vou pegar essa usina aqui, ó... E separar ela... Tá? Vou botar ela aqui... É... A distância dessa usina pra outra... Vou botar ela aí com cinco quilômetros, pelo menos, tá? Pode ser em outra cidade... Pode ser... Enfim... Qualquer outro canto... E aí... Eu posso dizer... Ô cliente... Existe uma nova forma... Se eu botar uma usina junto aqui... No mesmo terreno... Aí vamos lá... Peguei uma usina no mesmo terreno... E botei, por exemplo, uma usina de... Sei lá... De cento e... Quarenta quilowatts aqui... Tá? Digamos que esses inversores aqui... Fosse... Vamos lá... Aqui, por exemplo... É... Dois inversores de sessenta... Vou ter um inversor de sessenta quilowatts... Cento e sessenta quilowatts pico... Botei um inversor de sessenta quilowatts aqui... Inversor de sessenta quilowatts aqui... A pergunta... Se eu fizer isso aqui... Em um terreno... Junto... Mesmo terreno... Só fiz separar... Eu posso... Tá? Eu não botei... A cinco quilowatts de distância... Eu fiz no mesmo terreno... Tá? E botei um muro aqui... Um ao lado da outra... Eu posso fazer isso aqui... Tá? Se eu botei aqui... Dois inversores de sessenta... Posso fazer isso aqui... Não... Não posso... Tá? Aí eu não poderia fazer isso aqui... Por que, Evanísio? Porque, ó... Aqui... A gente já viu que é mini... Aqui é mini... Ô... Aqui é micro... Aqui é micro... Mas se eu juntar micro com micro... É sessenta mais sessenta... Dei igual a cento e vinte... Quilowatts e cento e vinte quilowatts... É mini... Então eu não posso botar isso aqui no mesmo terreno... Então já esqueceu botar isso aqui no mesmo terreno... Então se eu não posso botar isso aqui no mesmo terreno... Porque eu já vi... Que no máximo é... No mesmo terreno... No máximo é setenta e cinco... Tá? Pra eu não pagar demanda... Pra eu não pagar demanda contratada... Eu só posso ter até setenta e cinco... Então... O que que a gente vai fazer? Eu vou separar esses terrenos aqui... Tá? Eu vou separar esses terrenos aqui, ó... Deixa eu... Eu vou botar esse terreno aqui... A cinco quilômetros de distância... Tá? Vou botar essa usina longe... Então... Essa usininha ficou lá em cima... E a outra aqui embaixo... Então olha só... Essa... Agora pronto... Eu vou ter aqui nesse... Eu vou ter aqui noventa e um quilowatts pico aqui... Eu botei uma aqui... Uma de setenta e cinco quilowatts pico... E botei um inversor de sessenta quilowatts... E eu botei aqui... Sessenta quilowatts... De inversor... E placa... Setenta e cinco quilowatts pico de... Placa... E aqui é inversor... E mandei essa energia pra cá... E mandei essa energia pra cá... Detalhe... Ó... Essa empresa aqui... Mesmo tendo... Uma... Uma energia solar no telhado... Ela pode receber energia de quantas usinas forem... Independente... Tá? Aí... Essa usina aqui... Uma usina de solo... Aí você já multiplica por quinze metros quadrados... Então... Quanto eu vou precisar aqui pra essa usina de solo? Cinco metros quadrados seria em telhado... Aqui seria setenta e cinco vezes... É... Quinze metros quadrados... Vai dar igual... Vamos lá... No solo... Aqui é solo... Cinco metros quadrados... É o espaço em telhado... Solo é quinze metros quadrados... É... Então vamos lá... Vamos multiplicar aqui... Seteenta e cinco vezes... Quinze... Eu precisaria... Pra essa usininha aí... Mil cento e vinte e cinco metros quadrados... Por cada usina dessa... Essa aqui também... Mil cento e vinte e cinco metros quadrados... Beleza? Entenderam a brincadeira aí? É... Beleza? Entenderam isso aqui? Ou seja... A separação é só estratégia... Não tem nada dizendo... A única coisa... Não pode ficar vista uma da outra... Tá? Ah, Ivaniz... Eu botei uma no começo do loteamento... E botei outra ali... Escondida... Não interessa... Mesmo o loteamento... Jamais bote duas usinas dessa... Tá bom? Então, gente... Mas aqui eu queria duas coisas pra vocês entenderem... Mesmo tendo telhado já com energia solar... Eu posso construir quantas usinas forem... Pra mandar energia pra essa empresa... Posso botar uma de vinte pra cá... Outra de trinta pra cá... Uma de setenta e cinco... Não interessa... Você pode botar dez usinas... Mandando energia pra essa mesma empresa... Tá bom? Então, isso aqui eu queria que vocês entendessem... Pra frente... Então, só pra gente ver como escolher o terreno... De uma usina agora... A gente já viu que pra escolher o terreno pra uma usina... Precisa ser um terreno bebê... Já estamos cansados de saber disso... E o terreno bebê você escolhe... Pela irradiação solar... Ou seja... Pela... A cidade que tem o melhor índice de sol pleno... A infraestrutura de rede da concessionária... Está na mesma área da concessionária... Então... Como eu sempre digo... Meu amigo... Quando você estiver olhando pra um terreno... Esses fiozinhos aqui... Que vão passar lá em cima do porte... Ó... O último fiozinho... Normalmente é a rede de média... Normalmente é uma rede de média... Tá? A rede de média tensão... Normalmente... Tá bom? Aí... O que que acontece? Você conta os fios... Um... Dois... Três... Então, se contou três fios... Pra... É... Aí você se informa na região... Se essa realmente... É uma rede trifásica... Né? Normalmente... Quando tem esses três fiozinhos aqui... Que tem um transformador... Vai descer esse fiozinho... Pro transformador... E aí... Sai aí... Quatro fios aí... Pra abastecer... O seu... O seu terreno... Que seriam três fases... Fase... Fase... Mais um neutro... É isso aí... Tá bom? Então... Primeira coisa que você tem que olhar... É olhar pra cima... E ver lá no alto do porte... Poxa e conta três fios... Pra ver se essa rede é... Trifásica... Beleza? Então vamos... Começa por aí... Tá? Aí você tem que facilitar a sua vida da concessionária... Pra você não pagar reforço de rede... E quem quiser saber mais sobre reforço de rede... Procura no canal... Que tem aula sobre isso... Então... Como eu sempre falo... Terreno bebê... Rede trifásica na porta... Terreninho plano... Um terreno lá... Onde nem chique-chique nasce... Com... Com boa irradiação solar... Aí é top demais... E claro... Fazer uma usina... Economizando através de blocos de concreto... Tá bom? Então... Uma outra dica quente é... Ao invés de instalar... Uma grande usina... O que é uma grande usina? Que eu falo... Usina acima de 75 kW... Vai pagar... Demanda... Então... Então... Pra você... Se livrar da demanda... Você tem que fazer usinas... Até 75 kW... Ou então... A divisão de usina... Onde a soma... É menor do que 75 kW... Pronto... Aí... Desse jeito aqui... Você... Foge... Da... Demanda... Ou seja... Se você fizer no mesmo terreno... Tá? Fizer no mesmo terreno... Usinas acima de 75... Aí você paga demanda... Milton... O que você tem que fazer é... Até 75... É o seu limite... Pra não pagar demanda... Fez 75 aqui nesse terreno... Beleza... Mas isso aqui já tem 75... Então... Foge... Cinco quilômetros depois... Ou na outra cidade... Ou no outro bairro... Faz outra... Nunca no mesmo loteamento... Tá bom? Essa é a dica... Então é isso... Agora... Quais os passos... Vamos rever os passos... Pra instalação de usina... Então pronto... Nosso objetivo... É chegar numa usininha... Dessa aqui... Vamos dar uma olhadinha... Nos passos... E toda essa usina aqui... Passo a passo... Placa a placa... Eu ensino... Exatamente... Como você fazer... O mesmo modelo... Que eu chamo de modelo... Copia e cola... Que é exatamente... O modelo de você... Instalar uma usina solar... Não... Meu irmão... Não tem como não aprender... Tá? Então... O nosso objetivo... É chegar nessa usina... Essa é a usina... Que é uma usina de 70 kW... Inversor de 60 kW... 70 kW... Pica inversor de 60 kW... Tá? Com 212 placas... De 330 kW... Essa é a configuração... Dessa usina... Tá? Então a primeira coisa... Que a gente vai fazer... É a construção... Do muro... Fiz o muro... Claro... Eu tenho que cercar... Depois eu venho... Para os blocos de concreto... Por que bloco de concreto... Vanísio... Por que bloco de concreto... Meu amigo... Você fazer um bloco de concreto... Desse... Hoje aqui no Ceará... Eu tenho um custo de R$35... Se você fosse fazer... Um bloco desse... De alumínio... Você ia gastar... Pelo menos R$250... Por cada placa... Enquanto eu gasto... R$35 por placa... Você ia gastar... R$250 por cada placa... Se você fizesse de alumínio... Mas por isso... Que tá todo mundo aí... A galera do Café Mais Solar... Só faz com bloco de concreto... Porque ele entrou no curso de usina... Que é o especialista em usinas solares... Eu deixei o link aqui embaixo... Tem um vídeo explicando... Como você se tornar um especialista em usinas solares... E esse projeto de bloco de concreto... Tá lá dentro desse curso... Se você fosse fazer... Um projeto de bloco de concreto desse... Aprender a fazer... E a testar... Só nesse projeto aqui... Você gastaria no mínimo... R$4 mil reais... Pra você chegar... Nesse mesmo projeto... Tá? Então olha aí... Olha aí... Os blocos sendo feitos na própria obra... Depois que eu faço todos os blocos de concreto... Eu alinho esses blocos de concreto... Boto ele um ao lado do outro... Aí depois, meu amigo... Que eu alinho isso aí... Aí é só vir colocando as placas... E instalando essas placas aí... Tá? E aí olha o vanizio aí... Já botei, ó... Todos os blocos na fileira... E depois eu venho colocando... Placa a placa aqui... Instalando placa a placa aqui... Só fixando a placa em cada bloco de concreto desse... E aqui... É onde chegou todas as placas... Os blocos já estão nas fileiras... As placas chegou... E essas placas vieram de onde? Importadas... Direto... E como é que eu aprendi a importar? Através do importador solar... E eu deixei também um link... É um treinamento completo... De como você importar placas direto da China... Claro... Bem mais barato do que comprar aqui no Brasil... Aí eu deixei um videozinho aqui embaixo... Para você entender... Como funciona a importação de placas solares... Direto do fabricante... Tá? E aí... Continua aí... Aqui, ó... Já fiz a parte de aterramento... Aqui são os... Aqui é o aterramento da usina... Tá? Todos os detalhes disso aqui... Você vê nesse treinamento de usinas... E aí a galera já começando a botar as placas... Aí está lá as fileiras de placas... É só fixar as placas... Não tem segredo... Tá? Ó... Veja que a placa... Ela é fixada diretamente no bloco... É só um parafuso... O parafuso segura a placa... E já vai no bloco... Esse bloco é vazado... E aí depois faz a ligação em série... Faz toda a parte de aterramento... Passa todos os cabos... E aqui eu estou nesse momento de passar todos os cabos... E levar tudo para o inversor... E depois eu fixo o inversor na parede... Os string box de corrente alternada... Tá? E o string box de corrente contínua... O objetivo é o quê? Trazer todos os cabos lá das placas... Entra aqui... Vai passar por essas proteções... E vai chegar no meu inversor... Né? Então vai chegar no inversor... Todas... Ali tem 12 strings... E aqui tem 12 entradas... É só trazer cada string para essa entrada do inversor... E é isso... Aprender a sequência certa... E como eu te digo... Olha... Gente... Aprendeu a fazer uma sequência... Quando você aprende a fazer uma fileira... Só precisa fazer uma fileira de placa dessa... Aprendeu a fazer essa fileira de placa? Aprendi... Aí eu te digo... Faz essa... E você faz... Faz essa... E faz... Faz essa... Depois que você fizer três fileiras de placa dessa, meu amigo... Se eu disser... Faz 100... Repete... É repeteco... Aprendeu a sequência... E aprendeu a repetir... Aí você sai fazendo usina aí... Aonde você quiser... E ó... E aí... Eu queria te dizer o seguinte... Gente... Presta atenção... Foi lançado... Usina Solar na Prática... Que é um curso presencial... Vai estar aqui presencialmente comigo em Fortaleza... Dentro da usina... Onde a gente vai estar montando essas fileiras de placas aí... Olha que legal... A gente vai estar montando fileira de placa... Vai estar montando aterramento... Vai estar testando toda a usina... Vai botar ela para funcionar... Vai tirar todas as dúvidas... Imagine uma imersão completa comigo... Dentro de uma usina solar... Gente... Loucura... E isso aí... É o treinamento de usina solar na prática... Vai ter o curso presencial... E esse curso presencial... É em Fortaleza... Só vai ter esse... Esse ano... Esse curso vai acontecer dia 5 e 6 de novembro... Tá certo? 5 e 6 de novembro... Então... É a chance... De você... Colocar a mão na massa dentro de uma usina... Lembrando que não existe nenhum treinamento desse... Em todo o Brasil... Tá? Então essa é a parada... E se não me engano... Ivanildo já está inscrito nesse presencial... Né Ivanildo? É isso aí... Vamos tomar muita água de coco aqui... A gente vai almoçar lá na usina... Vai ser... Enfim... Uma imersão... Uma imersão pura mão na massa... Pura prática dentro da usina... Então vamos ver como é que vai funcionar esse treinamento... Bem... Primeira coisa... Antes do presencial... A gente vai ter duas mentorias de preparação... Uma que é do dia 18 de 10... E outra no dia 25 de 10... Vai ser via Zoom... Tá? Comigo... Ok? Uma outra coisa... Vanísio... Eu quero participar... Mas eu não vou poder estar... É... Presencialmente em Fortaleza... Não se preocupe... Que a parte presencial de Fortaleza... Vai ser toda gravada... E você vai poder disponibilizar... E você vai poder assistir ao vivo comigo... As mentorias pelo Zoom... E tudo vai ser gravado lá... Na usina... Para você assistir depois... E aí depois eu vou fazer um Zoom... Só para a gente fazer o fechamento geral... Aí com a galera da usina... Para tirar as últimas dúvidas aí... De quem veio e quem não veio... Então... É um momento único... Um momento ímpar... De você... É... De preparação de bônus... Dia dezoito e vinte e cinco do dez... Tá? E... A gente vai estar participando aí... Da comunidade... Dos alunos de usina solar na prática... Top demais... É... Isso aqui vai ser... É... Essa comunidade vai ser criada... Já no dia... Da primeira mentoria... Tá? Você vai ter aí... A linha direta comentou... Onde... Vai aprender aí... Vai... Vai... É... Acompanhar todos os passos... Da... Café Mais Solar 4... A próxima usina que está sendo montada... O padrão já está pronto... Tá? Então a gente já começa a montar essa usina agora... Talvez em novembro... Você já vai conseguir ver essa usina montada... Mas você vai estar acompanhando essa usina... Legal... E aí... Vamos lá... A programação do presencial... De usinas solares... O único do Brasil todo... Vai ser dia cinco e seis de novembro... Em Fortaleza... Como é que vai ser... A preparação antes... Pelo Zoom... Pelo Zoom... A gente vai ter duas mentorias... Um dia dezoito... Um dia vinte e cinco... Às dezenove horas... Aqui... E aqui também às dezenove horas... Não vai ter hora para terminar... No sábado... Cinco de novembro... Todo mundo em Fortaleza... Às oito e meia da manhã... Vai sair o ônibus... Do hotel para a centro... Esse ônibus vai direto para a usina... A usina fica a cinquenta quilômetros de Fortaleza... Então a gente vai todo mundo embarcar nesse ônibus... E se mandar para essa usina... A gente retorna da usina só às dezessete horas... Olha que legal... Vai ser um dia de imersão prática dentro da usina... A gente vai estar fazendo bloco de concreto... Gente... Vai ser top demais... E aí o traslado Fortaleza-usina já está incluso... Almoço na usina solar... Por conta do vanívio... Incluso... Vai ter até água de coco... E vai ter café... E vai ter café... Claro... Muito café... E muita energia para a gente lá nesse dia... Dia seis de novembro... É... Desculpa... Dia seis de novembro... É... De oito às doze horas... A gente vai trabalhar... Vai estar dentro do hotel... Vai ver toda a parte de modelo de negócio... E também vai tirar várias dúvidas de instalação... Vai ser muito top... Um material assim inédito... Que a gente vai estar tirando todas as dúvidas lá... Do que você viu na usina... E vai ter aí a parte de modelo de negócios também... Tá... E qual é o investimento para esse treinamento presencial... Do... Do... Usina Solar na Prática... Né... Então... Gente... Essa turma... É... Ela custa mil novecentos e noventa e sete... Mas a promoção continua... Você não vai pagar isso aí... Continua o desconto dos setecentos reais... Esse desconto... Eu não sei até quando vai... Talvez vai até sexta-feira... Esse primeiro lote... Depois a gente vai ter que subir alguma coisa... Porque tudo está subindo aqui... A parte de ônibus já está subindo... A parte de hotel está subindo... Então é isso... E aí, gente... Vai... É... Esse curso completo de Usina Solar na Prática... O presencial... Ele vai... Hoje... Ele está de doze vezes... De cento e vinte e seis e trinta e seis... Então... Está praticamente... Caramba... Você não encontra isso aqui em canto nenhum... Ou mil duzentos e noventa e sete... No boleto... Ou no boleto... Ou no Pix... Então olha só... Doze vezes cento e vinte e seis reais... Para você estar dentro de uma Usina Solar... Meu irmão... Uma imersão completa... Loucura... Vai ser no... Vai ser nos matões Pé-100... Exatamente... Vai ser a... A usina lá do Pé-100... Isso mesmo... Tá... Então... Olha que legal, gente... Olha que top... Tá... Então... Hoje você vai pagar doze e cento e vinte e seis e trinta e seis... Então você pode dividir doze vezes no cartão... Ou pagar mil duzentos e noventa e sete a vista... E o link de inscrição... Do Usina Solar... E do Especialista em Usina Solar... Está aqui embaixo... Tá... Para você... Então é isso aí, galera... Quem gostou da aula de hoje... Joga um gostei... E... Olha só... O número de vagas para esse negócio do... Do Usina Solar na prática... É o número de vagas limitado... Porque a gente vai ter que ter o traslado de sair de Fortaleza... Até a usina... Então... Não vai ter muita vaga... As vagas já estão se acabando... Tá bom? Então se você realmente... É... Quer botar a mão na massa... Se você realmente quer... Uma imersão de Usina Solar... Mesmo que você não esteja presencialmente... Mas vai estar acompanhando as mentorias... E vai estar acompanhando tudo que aconteceu na usina... E aí... É a hora de você fazer a sua inscrição... Tá bom? Então, gente... Obrigado... A aula foi top demais... Espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas... Em relação ao que pode e o que não pode... Dividir de usina a partir de agora... Tá? Você já entendeu... É... Mudou o enquadramento... Não dá certo... É... É... Você dividir... Então você já entendeu... Se você tiver que fazer... Faz usinas em terrenos separados... E morreu, irmão... E é isso... Ok? E aí... Não deixe de se inscrever no Usina Solar na prática... Não... Não sei quando vai ter outro desse... Não sei se vai ter outro desse... Então... É realmente uma oportunidade inédita... Tá bom? E eu deixei o link de inscrição aqui embaixo... Gente... É isso aí... Obrigado... Valeu, irmão... E até a próxima... Não esquece de se inscrever no canal... E dar o like aí... Obrigado, galera... Até a próxima semana... Se Deus quiser... Na nossa próxima live... E aí... Obrigado.